Em um determinado mês, Maria, Maria, recebeu um bônus em dinheiro, em seu emprego. Desse bônus, ela resolveu dar R$ 100,00 para seus dois filhos. Olha aí, ó. Mas estabeleceu que o valor de cada filho iria receber seria diretamente proporcional às suas idades. Sabendo que o mais velho tem 12 e o mais novo tem 8, quanto irá receber o mais velho? Pessoal, regra do Cajim. Falou em divisão proporcional? Regra do Cajim. Não tem ideia. O que já tem que estar na sua cabeça? O K. Falou em diretamente proporcional? Que está nesse contexto de divisão proporcional? De proporcionalidade? Cara, falou no K. Já tem que estar na sua cabeça. Diretamente proporcional? Coloca o K. Já tem que ter um gatilho aqui. K. Coloca o K. Diretamente proporcional? Coloca o K. Não troque ideia. Então, pessoal, qual é o contexto aqui? Tem dois filhos, não é isso? Vou chamar de filho A. Vou chamar o primeiro de A e o segundo de B. Seria o mais velho e o mais novo. O A seria o mais velho. Vou colocar aqui. Mais velho. E o B seria o mais novo. Ok? Aí, vamos lá, pessoal. O mais velho tem quantos anos? 12. Ele não está falando que vai ser proporcional à idade? Então, o mais velho vai receber quanto? 12K. Já tem que estar com K na cabeça. E o K está sempre associado à proporcionalidade. Não é proporcional à idade? Então, se o mais velho tem 12 anos, ele vai receber quanto? 12K. Falou em proporção, coloca o K. Não tem ideia. O B, que é o mais novo. Pô, o mais novo tem 8 anos. Não é proporcional à idade dele? Então, o mais novo vai receber quanto? 8K. Somando esses caras, isso aí vai dar 20. Só que o valor tem que ser igual a 100, né? Que é o que ela vai disponibilizar aí para os dois filhos. Então, 20K tem que ser igual a 100. Acabou. K vai ser igual a 100 dividido por 20. 100 dividido por 20 vai dar quanto? 5. Essa é a resposta? Não. Essa não é a resposta. Ele quer o valor do mais velho. O mais velho, ele vai receber 12K. Ou seja, 12 vezes 5. Quanto é que dá 12 vezes 5? 60. Gabarito, letra C.